Música Vamos ler aqui em 1 Coríntios capítulo 3 verso 12 Queremos tomar um tempinho aqui Nós temos vindo, considerando em alguns cultos Mensagem fé testada pelo tempo Nós somente sabemos que temos fé quando sabemos esperar Às vezes parece que fé é alguma coisa que se sente imediato 1 Coríntios, irmão 1 Coríntios 3, 12 ao 15 Mas a fé Mostramos que tem fé Que nós temos fé Quando nós sabemos esperar com confiança Porque a Bíblia diz em Hebreus 11 Primeiro que diz que a fé é um firme fundamento de coisa que se espera Prova de coisa que ainda nós não vemos Então você não viu, ela chegou ainda Mas você já tem uma prova dentro de você E você espera com segurança aquilo Vamos ler então a escritura 1 Coríntios 3 Versículo 12 ao 15 que diz Se alguém sobre este fundamento Formar um edifício de ouro Prata, pedras preciosas Madeira, feno, palha A obra de cada um se manifestará Na verdade o dia a declarará Porque pelo fogo será descoberta E o fogo provará qual seja a obra de cada um Se a obra que alguém edificou Se alguém edificou nesta parte permanecer Este receberá galardão Se a obra de alguém se queimar Sofrerá abritoimento Mas o tal será salvo Todavia Como pelo fogo Paz celestial No nome do Senhor Jesus Nós oramos Pedimos que o Senhor Aviv fique a palavra Durante estes próximos minutos Que a estaremos considerando Que seja A palavra do Senhor Trazida pelo teu Espírito Nos ajudando Nos conduzindo Nos guiando Com a tua infinita graça Pai É a minha oração No santo nome do Senhor Jesus Oro para os teus filhos Que estão também Acompanhando este culto Participando Através do Youtube Da internet Onde eles estiverem Os irmãos ali Pelotas Nos demais lugares Uruguaiano Itaqui São Borja Guaporé Onde eles estiverem Pai Que o Senhor os abençoe E estejam com eles Igualmente Manifestando Sua bendita presença Em o nome Do Senhor Jesus E para a glória Do seu santo nome Ao chegar Bem mais perto De Deus Sentirei Sua mão Me tocar Ao chegar Bem mais perto De Deus Sentirei Sua mão Sentirei Sua mão Me tocar Ao chegar Ao chegar Aqui como um subtítulo Na crise Se manifesta O verdadeiro caráter Ou então A verdadeira fé São Nas crises São nos momentos Difíceis Que nós Podemos Realmente Demonstrar Aonde nós Estamos Firmados Veja que o apóstolo Paulo Divinamente Inspirado Pelo Senhor Diz aqui Que se alguém Sobre este Fundamento Ele está Falando Do Fundamento Que ele Acaba de falar No verso 10 Que ele disse Eu como Sábio arquiteto Pus o Fundamento Outros Edificam Sobre ele Mas Ninguém Pode Pôr Outro Fundamento Além do Que já Está Posto Então Depois Nós lendo Efésios 2 E 20 Diz que a igreja Do Senhor Jesus Está no fundamento Dos apóstolos E dos profetas Este é o fundamento Também Nós olhando Em Atos Capítulo 1 Verso 8 Diz que ele Deu Mandamento Pelos apóstolos Que escolheram Diz ali Que Verso 8 Não Verso 1 Diz ali Fiz o primeiro tratado O teófilo Das coisas Que Jesus Começou a ensinar Antes de ser Recebido acima No céu Depois de haver Dado o mandamento Aos apóstolos Que escolheram Quer dizer Os apóstolos Receberam A comissão De Estabelecer a igreja E colocar os fundamentos Porque Não é suficiente Nós dizer Que temos fé Nossa fé Tem que estar Sobre um fundamento Eu estava Hoje Por exemplo A romaria Caravana Do pessoal católico Para Farroupilha Eu estava Pensando Que fé Que essas pessoas Têm Diz que fizeram Milhares de pessoas Fizeram a pé Debaixo de chuva Quatro horas De viagem Quatro horas Caminhando A pé Embaixo de chuva Para ir lá Adorar um ídolo Você pensa Que essas pessoas Não têm fé? Como têm fé Só que a fé Delas está colocada No lugar errado Não está No fundamento certo Está colocada Num ídolo Numa mentira Inclusive Numa coisa humana Rejeitada Por Deus Não tem nada a ver Com o fundamento Da palavra Agora Uma vez que nós Sabemos Uma vez que nós Sabemos Aonde temos Colocado A nossa fé Nós Precisamos Ter mais ação Claro Você não precisou Fazer uma Peregrinação De quatro horas A pé De baixo Para vir no culto Mas eu pergunto Será que precisasse Teria essa fé? Sei que a irmã Maria Estela Já veio várias vezes Lá da chácara A pé Não chega a dar quatro horas Bom Acho que o Mondari também Veio alguma vez Também Às vezes tinha que Trabalhava Que tinha que ir a pé Lá não tinha carro São como sete quilômetros Mas eu digo assim Nós temos Mais Razão De Vamos dizer assim De exercitar Nossa fé Porque nós sabemos Aonde estamos firmados Então É realmente Muito importante Pensarmos nisso Então Paulo disse Que Se alguém Neste fundamento Sobre este fundamento Formar um edifício De ouro Prata Pedras preciosas Madeira Feno Palha A obra de cada um Se manifestará Na verdade O dia declarará Porque pelo fogo Será descoberta E o fogo Provará Qual seja A obra de cada um Se você não Coloca Na sua Construção Espiritual Material Certo O fogo Vai destruir Se o seu Fundamento Não está Correto Quando o fogo Vier Não vai sobrar Nada Vai virar tudo Em cinza Desaparece A sua Construção Mas como disse O apóstolo Se a sua Construção É de material Resistente ao fogo Como ele diz Prata Ouro Resiste fogo Depois nós vamos Ler ainda Pedro dizendo Que a nossa fé Tem que ser ainda Mais preciosa Do que o ouro Que é provada Pelo fogo Então É a obra É aquilo Que nós Edificamos Onde está edificado O material Que edificamos Nossa casa espiritual Que vai resistir O fogo É as provas De cada dia Que você passa Eu fico Às vezes Um pouquinho Decepcionado Quando Eu vejo Um cristão Às vezes Um cristão Dizer assim Ah não sei Se eu vou aguentar Já não é Que ele não sabe Ele já não vai Aguentar Porque ele já está Colocando em dúvida Sua segurança Como é que eu vou Duvidar É Como é que eu vou Duvidar Do recurso De Deus Eu não tenho Para onde ir É Eu não tenho É como É como Em João capítulo 6 Quando os discípulos Começaram Deixar Jesus Porque ele pregou Uma coisa muito Muito fora Da teologia Deles Da religião Do dia Quando ele falou Que aquele que não comer Da minha carne Bebendo meu sangue Não tem parte comigo E eles disseram Mas quem pode ouvir isto E começaram A Bíblia Diz que a maioria Dos discípulos De Jesus Já não andavam Mais com ele Começaram a deixá-lo Ficou só doze Dos milhares Que vinham E recebiam Benço e comiam Pães e peixes E tudo Ficou doze Os demais Se escandalizaram Você já pensou Uma igreja Que tem milhares De pessoas De repente Fica só com doze Você vai dizer Terminou a igreja Acabou a igreja Ainda que entre eles Tinha um falso ainda Que era Judas Que foi vender O mestre Mais na frente Mas Jesus disse a eles Vocês também Não querem ir? A multidão Que estava aqui Vai indo ali Ainda Vocês podem ainda Para não sair sozinhos Vão Acompanhem eles Em outras palavras Aí Pedro disse Senhor Senhor Para quem iremos nós? Só tu tens Palavras De vida E nós Temos crido Que tu és o Cristo Então Então Vamos dizer assim Pedro estava dizendo Nós só não vamos Porque não tem Para onde ir Para os fariseus Para os saduceus Para os erodianos Para qualquer outro Não Não dá Nós sabemos Nós sabemos que só tu Tens palavra de vida É quando nós Descobrimos Que a palavra Que estamos recebendo Nos dá vida Onde estávamos falando Ali no No culto Ali no bairro ainda Sobre ali Hebreus 10 19 Que diz Que é um caminho É Um vivo caminho É um vivo caminho Nós precisamos ser Mais dirigente É Tomar mais dirigência Na nossa Caminhada E diz ali Que é um vivo caminho Que ele consagrou Com seu próprio sangue Então É Veja Ele diz Só tu tens Palavra de vida Para quem nós Vamos ir Então Para que você Não caia Você tem que ter certeza Que você está Na palavra de vida Na palavra que você Está recebendo Ela tem que te dar vida Se a palavra Que você está recebendo Somente É Alimenta teu cérebro E você tem Um pensamento É Vai vir um outro pensamento E vai tirar Mas se você recebeu Vida através da palavra É diferente Aí você vai permanecer Então Aqui diz Que Que se a obra De alguém Se queimar O tal Receberá Detruimento Mas o tal Será salvo Como que Pelo fogo Não vamos Entrar Nesses pormenores Porque sabemos Que é um povo Que vai ser salvo Na tribulação Nós não Cremos Que a noiva Passe pela tribulação A noiva Não tem Que Passar Por julgamento Aqui Porque são julgados Hoje Paulo diz Se nós julgamos A nós mesmos Nós Não seremos julgados Mas há um povo Que será julgado Lá no final Depois dos mil anos Agora Mas serão salvos Como que pelo fogo Isto acontecerá Na igreja Que fica na tribulação Mas também Acontece Individualmente Diariamente Podemos assim dizer Com as pessoas Individualmente Que você Passa Provas E muitas Vezes Irmãos Muitas vezes Pessoas Perdem Galardão Muitas Vezes As portas Estão Fechadas Por nossa Culpa Nós Somos Culpados Da porta Se fechar Porque depende De nós Depende Da Da nossa Ação Da nossa Ação É Um exemplo Por exemplo Diz a bíblia que Quando a pessoa Não entrega o dízimo Por exemplo Não é um dízimo A janela Do céu Fica fechada Para ele E ele Não adianta Nem pedir oração Ele tem que ter ação Não adianta nem pedir oração Porque ele vai Vai ter problema Com Deus Não é Mas agora Eu estava escutando Esses dias Inclusive Ele é um ministro Ele estava contando Ele disse que Já houve um tempo Que ele Estava Era um cristão Era um crente Mas ele estava Muito bem Financeiramente Ele trabalhava Num banco Chegou a ser Gerente Na agência Que ele trabalhava Estava ganhando Bem Só que ele passou A não ter muito tempo Para ir na igreja Tinha muitas reuniões E quando não tinha reuniões Ele tinha que Sair com a família Ganhava bem Ele tinha Sempre um carro Um bom carro Uma boa casa E ele começou a gastar muito E foi Daqui a pouco Ele continuava crente Mas não ia na igreja muito Começou a entrar em problema Entrou em dívidas Perdeu a casa Teve que vender o carro Deu problema no banco Crise Perdeu o emprego Geralmente O cargo de chefia O primeiro que eles botam para a rua Quando tem problema E ele Teve que pedir Favor para os irmãos Para morar Porque ele não tinha onde morar Desempregado Conseguiu Lá no fundo do lote De um irmão Umas pecinhas Para morar Diz ele Aquilo foi a minha salvação Agora eu podia ir na igreja Eu não tinha carro Agora quando eu viajava Eu viajava de ônibus Eu podia ler a palavra Antes eu não podia Porque eu estava dirigindo Agora eu podia Quando eu viajava de ônibus Eu tinha tempo para ler a palavra Ele disse Aí começou a minha vida espiritual Foi a salvação dele Foi perder tudo Ficar sem nada Perder o emprego De gerente do banco Perder a casa Aí então Ele começou a se levantar Espiritualmente Então Por isso A Bíblia diz Que devemos Colocar Em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça Que as demais coisas Serão acrescentadas Deus simplesmente Acrescenta as demais coisas Quando colocamos Deus em primeiro lugar E A maior bênção De um cristão Não é o material Que ele tem É o espiritual Que ele tem E as vezes Não sabemos Balancear Entre o material E o espiritual Sabemos o caso Do jovem rico Que creu em Jesus Mas não conseguiu Se desfazer Dos seus bens terrenos Para seguir a Jesus E foi parar no inferno Mas Deixa eu ler Mais uma escritura Aqui Ainda Primeiro é os Coríntios 4 e verso 5 Diz Portanto Nada julgueis Antes do tempo Até que o Senhor Venha O qual Também Trará a luz As coisas Ocultas Das trevas E manifestará Os desígnios Dos corações Então Cada um Receberá De Deus O louvor Quando o Senhor Vem E Paulo Certamente Está se referindo A vinda Do Senhor O arrebatamento Mas quando o Senhor Vem Individualmente Também Ele revela O oculto Do coração Por isso A Bíblia diz Que nós Precisamos Nos aproximar De Deus Ali em Hebreus 10 Diz De todo o coração O inteiro Coração Porque Se Afirmamos Algo Mas isso Não é a verdade Do nosso Íntimo Do nosso coração Vai ser manifestado Nós vamos Passar Por um Aperto E Vamos Revelar O que está Dentro de nós Na verdade São É a Fornalha Que revela O verdadeiro Carado Quando Os Judeus O povo hebreu Estava na Babilônia E houve Aquele Decreto Do rei Fazendo aquela Estátua E dizendo Que quem não Adorasse Seria levado A fornalhas E Havia milhares De hebreus Lá Tal Lá Mas houve Três jovens Que se posicionaram Sadraque Mesaque E Berenego Se revelaram É na hora Da crise Que a pessoa Se revela E se revelaram Que eles Não iam adorar A estátua Os outros Talvez Com uma Desculpa Dizendo Ah Nós Podemos adorar Aqui Mas no fundo Não cremos Não Eles Ficaram De pé Não se Ajoelharam Para adorar A estátua Foram Parar na Fornalha Foram Mas Deus Foi com Eles Não importa O que Aconteça O importante É você Saber Que Deus Está indo Contigo Que você Está com O senhor Porque isso Te dará Paz interior Moisés Profeta Libertador Levantado Para libertar O povo Do Egito Entretanto Ele não Estava preparado Ele se levantou E queria libertar O seu povo Matando o egípcio E não Era esse O caminho Teve Que fugir Quarenta Anos Lá no Deserto Cuidando Das ovelhas De Geto Seu sogro Até que Um dia Ele teve Uma experiência Com Deus Então Agora Ele veio E libertou O povo Porque É através De prova Porque as vezes Estamos Cheios De conhecimento Mas não Temos Possessão Estamos Cheios De informação Sobre Deus Mas não Temos Uma experiência Com Ele Então O que acontece Nós Falhamos Na hora De agir Temos Que passar Um tempo De prova Para revelar O verdadeiro Caráter Temos Que passar O deserto Um tempo Difícil Para então Revelar O verdadeiro Caráter Então Aqui diz Que Ele Trará Luz As coisas Ocultas Ele Precisa Muitas vezes Nos colocar Cornalhas Em momentos Difícil Para trazer A luz As coisas Que estão Ocultas É como Você pegar Uma flor Se você quiser Tirar o líquido Dela Você tem Que esmagar Ela Ou uma laranja Você tirar O suco Você tem Que esmagá-la Então É isso Que Deus Faz Para tirar O que está Dentro de nós Tem que nos Apertar É através De momentos Difícils De apertos Que ele Revela O que está Dentro de nós E não E não tem A ovelha A ovelha Não fica Gritando A ovelha Vai Muda Para o Matador O cabrito Grita Mas a ovelha Vai Ela é levada Ao sacrifício Sem reclamar Como o nosso Mestre Foi Eu quero ler Ainda a escritura Aqui em Primeira Pedro Capítulo 1 Versículo 7 Aqui diz Para que a prova Da vossa fé Muito mais preciosa Do que o ouro Que perece E é provado Pelo fogo Então veja Que o apóstolo Pedro Está dizendo Que a nossa fé É mais preciosa Do que o ouro Que é provado Pelo fogo Nossa fé Tem que ser Mais do que ouro Se ache Em louvor E honra E glória Na revelação De Jesus Cristo E ela realmente Se ache Em louvor E glória Na revelação De Jesus Cristo Porque é através Do fogo Que é revelado É o fogo Que vai realmente Mostrar Logo o verso 9 Diz Alcançando o fim Da vossa fé A salvação Das vossas almas Quer dizer O que acontece No final Da nossa fé Você diz Fim da fé Sim Quando nós Estivés Com o Senhor Já não Precisamos Mais de fé Fé É justamente Para crer No que nós Não vemos Então Então alcançando O fim Da vossa fé Alcançando o fim Da vossa fé A salvação Das vossas almas Quer dizer Se você vai Se você vai Até o fim Jesus disse Aquele Que permanecer Até o fim E será salvo Agora Nós vivemos Nós vivemos Nos dias Finais Apesar Apesar Da Da quantidade De igrejas Evangelicas Assim chamadas Nós estamos Bastante Distante Da igreja Original Porque segundo As escrituras Vai haver Vai haver Um pequeno Remanescente No final Vai haver Um pouquíssimo No final É Como nós Lemos Ali na É no livro De Livro de Zacarias Aquela escritura Que nos mostra Que Vai sobrar Poucos No final É Deixa eu ver Se eu encontro aqui Zacarias 13 Acho que é É Zacarias 13 Verso 8 9 Diz E acontecerá Em toda a terra Então isso Se refere A igreja Em toda a terra Diz o senhor Que as duas Partes Delas Serão Estirpadas Cortadas E expirarão Mas a terceira Parte Restará Nela E farei Passar Essa terceira Parte Pelo fogo Está vendo aqui Quer dizer Os outros São tirados fora Já Não Fico no caminho Mas essa terceira Parte que sobra Ainda é passada Pelo fogo E a purificarei Como se purifica A prata E a provarei Como se prova O ouro Ela invocará É o meu nome Está falando Da igreja E eu o virei Direi É meu povo E ela dirá O senhor É meu Deus Agora você liga Isto Com Apocalipse 22 16 Ali Que diz que O espírito E a noiva Dizem Vem Ora vem Senhor Jesus Há um mesmo Há um mesmo Linguajar Da noiva E Cristo Porque é o mesmo Espírito Dele Na sua igreja É o mesmo Espírito Vivendo Nela Isto aqui Me chama atenção Este versículo De quando eu gosto De ler Farei passar Esta terceira Parte Pelo fogo Por isso Jesus disse Muitos são chamados Poucos são os escolhidos E quando eu digo Quando eu digo Muito Quando falamos Muitos são chamados Eu não estou me referindo A pessoas De religiões Estou me referindo Pessoas que ouviram O genuíno Chamado de Deus A genuína Voz de Deus Chamando Mas que eles Não permaneceram Porque você Porque nós Todos nós Temos livre Arbítrio Todos nós Temos livre Arbítrio Nós somos Chamados Mas nós Podemos desistir Quando nós Quiser Deus Não leva Ninguém Obrigado Do contrário Ele te dá Ele te dá Um montão De provas É Ele te dá Provas Duríssimas Na caminhada Para Para fé Para que você Revele O verdadeiro Caráter Para que você Revele Realmente O que está Dentro de você Por isso Jesus disse Que São poucos Jesus disse Que Muitos Chamados Chamados São muitos Mas os Escolhidos São poucos Por isso Ele diz Dois Estarão No campo Naquele dia Um será Tomado Outro Será Deixado Diz Dois Estarão Numa cama Um será Tomado Outro Será Deixado Porque São pessoas Iguais São um casal São companheiro De trabalho Duas na cozinha Um Uma Ou um Tem o Espírito Santo Outro não tem Um está selado No reino de Deus O outro não está Fica E Jesus disse Eis que eu vos Vulo Tenho Dito Essas coisas Vos tenho Predito Essas coisas Então Nós Caminhamos Nesse dia Final E se você Observa Daniel 12 Diz ali Que Aqueles que Escaparem Nesse dia Serão Preciosos Estudiando Senhor Aqueles que Escaparem Porque você Tem um montão De coisa Para te segurar Para te confundir Você tem Voz E mais vozes E você Precisa Escutar A genuína Voz de Deus Por isso Apocalipse 17 Diz nos dias Da voz Do sétimo anjo Quando tocar Sua trombeta Se revelará O segredo De Deus Como anunciou Aos profetas Seus servos São sete anjos Sete mensageiros Sete cartas Mas é na voz Do sétimo Que todos os mistérios São revelados Porque é quando A noiva Está sendo vestida É quando a noiva Está sendo preparada Para ser levada ao lar Há uma mensagem O assim Diz o senhor Preparando essa noiva Não é? Mas eu quero ler Mais uma escritura Aqui mesmo Em capítulo 4 De 1 Pedro E verso 12 e 13 Diz aqui ainda A escritura 4, 12 e 13 Diz Amados Não estranheis A ardente prova Que vem sobre vós Para vos tentar O apóstolo Escrevendo Não estranhe Não pense que é uma coisa estranha Essa ardente prova Que vem sobre vós Para vos tentar Você sabe Já falamos isso Você sabe Que se nós não passamos Por alguma coisa Nós ignoramos E nós não sabemos Entender o problema Do outro Ao ponto que a Bíblia Diz que o ministro Da igreja Deve ser Casado Ter família Para conhecer Os problemas De uma família Uma família Tem problema E Muitas vezes As famílias São Desfeitas Os lares Por falta De personalidade Da pessoa Do homem Da mulher E se cobra mais Do homem Porque o homem É o cabeça do lar Bíblicamente falando Pela constituição Eles são iguais Mas diante de Deus Não Deus colocou A Bíblia diz que Deus é o cabeça De Cristo Cristo é o cabeça Da igreja Da cabeça do homem E o homem A cabeça da mulher Isso é o que Deus Estabeleceu Agora Por falta De Vamos dizer assim De Entender Seu lugar Sua posição Sua responsabilidade Lá Eles são desfeitos Porque a pessoa Não assume Seu lugar Sua posição Então Há uma posição Há uma posição Realmente Que se precisa Encontrar Realmente A pessoa Saber Não Essa é a minha posição A pessoa Ter um Um princípio De homem Eu lembro O meu pai Casou Minha mãe Eu sou o filho mais velho Muito pobre Sentida A mudança Se carregava Dentro de um balaio Sexto Foi de Itaquara E Foram morar No meio do mato Mas ele tinha Preocupação Nunca passamos Fome E não precisava Nem comprar comida Não precisava Nem no armazém Porque nós Tínhamos comida Lá na roça Não tinha milho Não tinha arroz Não tinha feijão Não tinha batata Não tinha ipim Não tinha galinha Não tinha porco Não tinha vaca Então Mas ele tinha que trabalhar Eu lembro Meu pai Trabalhando De madrugada Levantava Às vezes De madrugada Mas Ele ia até A alta hora da noite Quando tinha lua Porque ele estava No meio do mato Ele foi lá Tinha que fazer Derrubar mesmo o mato Derrubando Márvores Ele roçava De dia e de noite Ele derrubava Para poder dar conta De plantar E depois saia Ainda ia trabalhar Para ganhar um dinheiro Cortar arroz Trabalhar em algum lugar Enquanto o milho Estava crescendo Voltava para capinar o milho Limpar As lavouras E tudo no braço Porque ela nos morra Um espiral Terrível Alguns irmãos Já foram lá No mato Daqueles matos Então A pessoa A saber Eu tenho Uma família Eu tenho que dar conta Dela Não é o outro Que vai dar conta Não Eu tenho que dar conta E Ou então Se não quer família Pega um saco Nas costas Sai por aí Andar na rua Tem pessoa que faz isso Bota um saco Nas costas Sai por aí Dormindo Embaixo dos viadutos Não quer responsabilidade Porque se você vai ter uma casa Você tem responsabilidade Você tem que consertar a casa Se você não consertar Vai cair Se você não paga a luz Eu te corto a luz Se você não paga a água Eu te corto a água E assim por diante Então Não, eu vivo Eu como Na lixeira Mas se você está passando Eu estava ali Cavocando lá E pegando coisa Lá na lixeira E comer Não quer trabalhar Não quer ter responsabilidade Então vai comer na lixeira Mas um cristão Em primeiro lugar Um cristão tem responsabilidade Um cristão tem caráter Aleluia A Bíblia diz Que se nós não cuidamos Se nós não tiver cuidado Principalmente os da nossa família Somos pior do que os infiéis Mesmo professando ser cristão Somos pior do que os infiéis Se não tiver responsabilidade Os nossos Mas deixa eu ler aqui então a escritura Voltando aqui a Pedro Então diz Amados Não estranheis A ardente prova Que vem sobre vós Como se Como se coisas estranhas Vos acontecessem Não é estranho É normal As provas que vêm Mas alegrai-vos No fato de ser Desparticipantes Das aflições de Cristo Para que também Na revelação Da sua glória Vos regozijéis E alegreis E alegreis Você participa das aflições de Cristo Você vai também se alegrar com ele depois Lá em Romanos 8 e 18 Paulo disse que não é para comparar Ou não dá para comparar A glória que nos espera Com o sofrimento do tempo presente Não Mas pelo contrário O sofrimento Vem para nós revelar O verdadeiro caráter Que está em nós As provas que vêm É para revelar o nosso caráter Deixa eu ler mais uma escritura Aqui em Lucas Me chamou a atenção Essa escritura aqui Eu quero ler aqui Lucas capítulo 2 Verso 35 Lucas 2 e 35 Diz aqui a escritura Isso aqui é quando Ana profetizou para Maria Diz assim E uma espada Transpassará também A sua própria alma Para que se manifestem Os pensamentos De muitos corações Uma espada Transpassará Traspassará Sua alma Sua própria alma Para que se manifestem Os pensamentos De muitos corações Isso foi o que aconteceu Ele estava profetizando para Maria E isso O sofrimento de Cristo O pagamento Dele na cruz Foi para revelar também Revelar os filhos de Deus Foi através do seu sacrifício Mas deixa eu dizer isso Diariamente Através de sofrimentos De problemas Que enfrentamos Revela Os pensamentos De outros Revela o coração De outros Ao ver O sofrimento Paulo disse que Alguns Vendo o seu sofrimento Perseguições As prisões Tomaram ânimo Na fé Outros Até Faziam com que Ele fosse Perseguido Para que sofresse mais Mas ele disse Que ele Alguns Se tomaram ânimos Vendo o sofrimento De Paulo Nas prisões Eu quero ler aqui São Dois versículos Da pequena epístola De Judas Que só tem um capítulo O versículo 20 20 ou 23 São três versículos 20 ou 23 Aqui Mas Mas vós amados Disse o apóstolo Mas vós amados Edificando-vos A vós mesmo Sobre a vossa Santíssima fé Orando no Espírito Santo Então a sua fé Não é uma fé Qualquer É uma santíssima fé Não é a santíssima Trindade Não que não existe É a santíssima fé Amém? Então ele disse Orando No Espírito Santo Não é só orando Não Você ora No Espírito Santo Glória a Deus Diz mais Conservai-vos A vós mesmos No amor de Deus Não é Não é apenas Que você vai se conservar Amando a Deus Se conserve No amor de Deus É muito diferente É como a pessoa Ter fé Em Jesus E como disse O apóstolo Pedro Que devemos ter A fé É de nosso Senhor Jesus Cristo A fé em Jesus Ela pode ser derrotada Mas a fé de Jesus Não é derrotada Esta é a fé Que vence o mundo Que vence o inferno Que vence qualquer prova Então ele diz Conservai-vos A vós mesmos No amor De Deus Não Amando a Deus Mas no amor De Deus Que é muito superior Esperando A misericórdia De nosso Senhor Jesus Cristo Para a vida eterna Esperando A misericórdia De nosso Senhor Jesus Cristo Para a vida eterna Apiedai-vos Disse ele Apiedai-vos De alguns Usando De discernimento Quer dizer Tenha piedade Use de discernimento Porque Você ver alguém Simplesmente Se deslizando E ele diz o verso 23 E salvai alguns Com temor O apóstolo está Encarregando a igreja A nós De salvar alguns O amor de Deus Em você Te impulsiona A você ir A salvar alguns Ah, é Jesus que salva Mas você é o portador Você tem o valor Nas suas mãos A Bíblia diz Que ele nos colocou Como embaixadores Como se Deus Rogasse por nós Para que você vai Faça algo As pessoas estão Completamente Sem orientações Se você vai Se você convida Se você Demonstra amor Por elas Você vê Às vezes Nós ficamos com vergonha Ontem mesmo Estando ali Visitando um lar Ali Com a família Uma irmã Que eu batizei No início Da igreja A mãe Da irmã Neiva Estava vendo ela Conversando com ela Faz uns 40 anos Que eu batizei ela Não estava muito longe disso A irmã Neiva Acho que é a pequena E ela estava parada Depois que o marido Morreu Ela parou E talvez Por falta nós Talvez se a gente Pudesse ter ido lá E ser sido mais Mas ela quer tomar Posição Agora está tomando Posição Então Precisamos nos preocupar Porque esse é o bem Que você não vai perder Tudo mais você vai perder Tudo mais vai ficar aqui Mas esse patrimônio Você não vai perder Aquela alma salva Vai estar com você Para sempre Vai permanecer Para sempre Não tenhamos dúvida Então Ele disse Apiedai-vos Salvai alguns Com temor Arrebatando-os Do fogo Aí no caso É do fogo mesmo Da destruição final Odeando até a túnica Diz aí a roupa Manchada da carne Roupas manchadas Nós vemos isso Não é? Então Que Deus nos ajude Eu já vou encerrar aqui Pensei que podia terminar Mas Pense nisso Você pensa que bênção É boa vida? Não Muitas vezes Bênção é ficar Sem casa Como aquele irmão Ouviu o testemunho dele Sem casa Sem comida Nada Para poder se humilhar Talvez ele nem Tinha visitado Aquela família Que depois Deu um cantinho Para ele lá Ele tinha sua boa casa Seu bom cara Tinha bastante dinheiro Mas agora Quem pode me ajudar? Veja você Se você vai olhar Na bíblia Você vai ver Que todos Passaram por Problema difícil Elias O profeta de Deus Desbita O homem Coacinte o senhor Ele chegou Para o rei Acabe E disse Olha Acabe Não vai chover Só quando eu chamar A chuva Não vai chover E saiu Deus já tinha preparado Um riacho Para ele E corvos Para levar Carne e pão Para ele Comia churrasco Todo dia Como alguém disse E não era carne De boi Morto De fome E sede Como acontece Aí no nordeste Era um bom bife De primeira Aonde os corvos Conseguiam Você sabe Que é um Deus Que prove Todas as coisas Mas chegou um dia Que os corvos Não vieram Fazer comida Para ele E a água Secou do riacho Você Com a palavra Com a salvação Você enfrenta Problemas E você sabe Que quando se fecha Uma porta É porque Deus Está abrindo outra E ele então Se levantou Senhor E agora Secou o riacho Os garçons Não vieram Trazer comida Para mim Aliás Eu preparei Uma mulher viúva Para que te alimente Mas era longe Ele teve que viajar Caminhar Não sei quanto tempo Chegou lá Pela manhã cedo Talvez viajou A noite toda Aquela mulher Estava sem comida Como é que Deus envia A você Enviou o profeta Dele a uma casa Que não tinha mais nada Só um punhado De farinha É aí que você Precisa de fé Para saber Que ele vai resolver O problema Ele chegou E encontrou A mulher juntando Dois gravetos Dois pedacinhos De madeira Porque ela só tinha Uma colher de azeite E um punhado De farinha Ela tinha vindo Comendo um pouquinho Com seu filho E agora tinha terminado Era uma viúva Ele chegou Com sede Imagina Uma seca daquela Caminhando sem água Com sede Pediu um pouco De água A mulher Foi buscar água Ela ainda tinha Quando ela se virou Ela disse Mas traga um bolo Para mim também Um pedaço de bolo Porque eu estou Com muita fome Ela disse Senhor Água eu tenho Mas comida eu não tenho Olha aqui Ela disse Eu tenho esses dois Gravetos aqui Para fazer O último bocado O último punhado De farinha Uma colher de azeite Vou fazer para mim Meu filho Comer Depois esperar a morte Mas ele sabia Que estava ali Sobre a comissão De Deus Ele disse Faça para mim Primeiro Isso aí Porque ele estava Representando Deus Ele estava Sobre a comissão De Deus Faça para mim Primeiro Porque não vai faltar É assim Diz o senhor E aquela mulher Era uma crente Ela creu Na palavra de Elias Foi e fez Como ele disse Trouxe para ele O bolo Voltou lá dentro E agora tinha Bastante farinha E não faltou Até que o senhor Mandou chuva Sobre a terra Criou trigo De novo E deu a farinha Não é? Isso é o que O nosso Deus faz Mas é através De momentos De provas Momentos difíceis Que você realmente Tem que crer No invisível Fé É crer No que se não vê Fé 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 Não é credo Que você Você precisa de fé Com o dinheiro no bolso Não Não precisa de fé Só de um armazém Comprar Fé Você crer Que Deus vai prover Quando você não tem dinheiro Então Deus a sustentou E Deus ainda Sustenta seus filhos Eu podia ficar aqui Dando testemunho Na minha própria vida Nesses quarenta e tantos anos Que estou servindo o senhor Então Quando você Tem dinheiro Você Muitas vezes Fica preguiçoso Daí Você Inventa Passeios Viagens E esquece Que o melhor É servir a Deus Inventa coisas Então Deus Te deixa sem nada Para você Se apegar com ele Amém? Veja Nós encontramos Eu vou encerrar aqui Eu ia ler um pouquinho Mas não vou mais Nós encontramos Aquela O caso da irmã Rath Moser Aquela viúva Que encontrou Corombrana Ela Ela tinha Dois filhos Rebeldes Adolescente E muito difícil O adolescente Que não é Rebelde Que não se torna rebelde Ele tem Aquele tempo De problema Que o profeta Diz Se você Suporte eles Então Ajude eles A passar essa fase Depois Põe a cabeça No lugar Mas geralmente O adolescente Ele não É muito difícil Ele passar Uma via normal São exceções O normal É que o adolescente Tem suas quedas Seus problemas Você precisa ajudá-lo E ela tinha Dois filhos Adolescentes Lá estava O irmão Brana Com outros irmãos Ela era uma mulher Pobre Tinha perdido O marido Trabalhando na roça O trator Tinha virado Lá por cima dele E ela Trabalhava O ano todo E ganhava Muito pouco Ela até tinha Dado uma oferta Para ajudar A construção Da igreja E ele tinha Botado o dinheiro No bolso Para devolver O senhor disse Não tira a benção Da viúva Estando ali Vocês conhecem A passagem Isso aqui É para pessoas De fé Quando Ele estava contando A criação Daqueles três esquilos Pela palavra falada Quando não havia esquilos Ali Ela Creu Estava falando Falando Quando Deus Proveu Para Abraão Um ovelha Ele era um cordeiro Para o sacrifício Quando ele levou Isaac Para o sacrifício E de repente Ela Que tinha no seu canto Ali E disse Isto foi Deus Que criou os esquilos Ele parou O senhor disse Dê a esta viúva O que ela quiser Agora Por causa Por causa da palavra Como Jesus disse Por causa da tua palavra O demônio saiu Da tua filha Ou as palavras erradas Trazem demônios Ou expulsam Atitudes corretas Ela disse Então ele disse Dê a esta viúva O que ela quiser Ela tinha uma irmã Numa cadeia de roda A Edith Que nunca foi curada Deus não curou Ressuscitou mortos Milhares de curas E aquela não foi curada Às vezes a benção É assim Você não sabe Ela tinha os pais Também já velhos Doentes Peço o que você quiser Você é pobre Você pode pedir Um milhão de dólares Você vai ganhar Deus vai te dar agora Pede a cura da tua irmã O que você pedir Ela disse Lombrana O que eu quero É a salvação Dos meus filhos Que estavam Gesticulando Rindo Não estavam nem aí Os adolescentes Eu quero a salvação Dos meus filhos Na hora Eles caíram de joelho Ali Um deles já partiu Com o senhor O outro está Servindo o senhor Na hora Então Ela continuou pobre Continuou capinando Plantando seu milho Seu feijão lá Suas batatas Lá na roça Com dificuldade Mas com os filhos salvos É muito importante Você saber pedir Pedir Aquilo que convém Aquilo que é bom Aquilo que realmente Tem valor Que Deus nos ajude Vamos nos colocar de pé Vamos cantar O hino E vamos então Já orar O senhor Glórias a Deus Aleluia Vamos cantar Aqui temos que terminar O seminário O 239 Leva-te o contigo O nome Leva-te o contigo O nome De Jesus O salvador Este nome Me dá conforto Seja no lugar Que for Nome bom Doce a fé A esperança Do por vir Nome bom Doce a fé É esperança Do por vir Este nome Leva sempre Para bem Te defender Ele é arma Ao teu alcance Quando o mal Te aparecer Nome bom Nome bom Doce a fé A esperança Do por vir Nome bom Doce a fé A esperança Do por vir Oh Gozo Gozo Traz ao coração Gozo Sendo Por Jesus A ser Nome bom Doce a fé Do por por vir Doce a fé Do por por vir Doce a fé Do por por vir Santo nome adorável Tem Jesus O amado Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Aleluia, vamos orar ao Senhor. Trenemos nossas cabeças, já cheguemos à presença dEle, não estranhe o momento de prova, agradeça a Deus e saiba que Ele está te levando para a vitória maior. Amado Deus e soberano Pai, te agradecemos Senhor Jesus, nessa noite pela tua palavra, por esse bom tempo aqui na sua bendita presença, por cada um dos teus filhos que nessa noite chuvosa vieram aqui adorar o Senhor. Que o Senhor os sustente e os guarde com a sua bendita presença, Pai. Pois nos entregamos nas tuas mãos sobre os teus santos e paternos cuidados, abençoa também nosso trabalho, Pai, nesse final de semana, trabalho que pensamos que o Senhor ainda vai parar a chuva e permitir que possamos fazer o trabalho ali na praça, nessa tarde e amanhã, para levar essa palavra a outros. Tudo entregamos nas tuas santas mãos, confiando na graça e na misericórdia de nosso Pai Celestial. Também oramos, Pai, ali pela família do irmão Geraldo, pedindo que o Senhor abençoe e os console a todos, os filhos ali do irmão Bibiano, que o Senhor o levou para o lar. Os entregamos assim nas suas mãos, que o Senhor esteja com eles em tudo, e receba também a preciosa alma ali do teu filho, Pai. Pois os entregamos nas tuas mãos sobre os teus santos e paternos cuidados, Pai. No nome santo, Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.